Aqui na Máximo seu banco já vai com amortecimento. E não é só isso, também podemos incluir regulagem de altura base giratória inclinação do encosto apoio de braço com regulagem trilhos de deslocamento cinto dois ou três pontos Iremos montar o banco de acordo com sua necessidade Faça seu orçamento hoje e comece o ano com mais produtividade